Um prato leve hoje para o almoço, legumes com ovos. Deixa eu mostrar para vocês. Fatear uma cebola em rodelas, assim como mostro no vídeo, dois tomates e retirar os fios de cima e de baixo da ervilha torta. Colocar azeite em uma frigideira, distribuir as rodelas de cebola, colocar por cima as rodelas de tomate, de temperar com sal e pimenta-do-reino e distribuir a ervilha torta por toda a panela. Colocar mais rodelas de tomate por cima, polvilhar de sal e encaixar os ovos por cima do preparo. Tampar e cozinhar em fogo baixo por 10 minutos até a ervilha torta estar cozida. Salpicar de orégano e pronto! Uma refeição rápida e saudável. Espero que vocês gostem! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.